Ele cavalga num cavalo branco E os seus olhos são chamas de fogo Seu nome é verdadeiro e fiel E em justiça os povos regerá Com o seu sangue conquistou vitória É coroado com honra e glória Ele é o leão da tribo de Judá O seu governo nunca passará Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso Ele cavalga num cavalo branco E os seus olhos são chamas de fogo Seu nome é verdadeiro e fiel E em justiça os povos regerá Com o seu sangue conquistou vitória É coroado com honra e glória Ele é o leão da tribo de Judá O seu governo nunca passará Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso 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 Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais Não perca tempo Não perca tempo Acesse, curta e siga-nos Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui Rede Super, inspirando você E aí